O que é que a gente tem que fazer? É muito difícil o primeiro tempo, entendo que foi a pior exibição nossa dentro do campeonato, nos primeiros 45 minutos. Mal posicionado, sem leitura das jogadas adversárias dentro de campo, correndo muito atrás do adversário. No segundo tempo, entendo que a equipe conseguiu se posicionar, os jogadores que entraram, entraram bem. Nós tivemos melhor posicionados dentro do jogo e eles entenderam a movimentação da equipe adversária. Paramos de ficar correndo atrás deles, marcamos por zonas e tomamos iniciativa do jogo. Então, felizmente, os jogadores conseguiram uma grande vitória. Eles estão de parabéns. Com a presença do Leandro Carvalho, dê um pouco mais de consistência de Gibali ao seu setor de marcação para que a equipe pudesse ter essa tranquilidade de posicionamento e também o Marcelo Macedo, a função dele. Eu queria que você explicasse. O que aconteceu foi com o posicionamento melhor do meio de campo. Nós estávamos com a sobra muito lá atrás e tanto o Fumagale como o menino que estava jogando o meio, eles rodavam bastante. Estava confundindo muito a nossa marcação. Então, eu entendo que na hora que nós posicionamos o Leandro na frente da zaga, o Dadá pelo lado esquerdo e o Renato, eu trouxe o Renato um pouquinho para trás pelo lado direito. Nós preenchemos espaços. Repito, nós paramos de ficar correndo atrás do adversário. Passamos a marcar por zona, atrás fazendo a diagonal direitinho e de posse de bola. Isso, é claro, deu mais liberdade para a nossa equipe poder chegar à frente, tanto com o Marcelo, com o próprio Denílson e o próprio Felipe. Gibal, agora há pouco você falou que o primeiro tempo não gostou e que o segundo tempo fez com que o Guarani conquistasse os três pontos. Esse segundo tempo é o futebol que você quer aplicar na equipe para buscar a reabilitação do time no campeonato? É a sequência de trabalho, não é? Lembrando você, porque eu sei que nós vamos ser questionados. Por que três zagueiros, não é? Que o João Paulo dos laterais é o que tem mais característica para fazer a diagonal. Com o Carlinhos não dá para jogar assim. Eu te perguntei isso. Exatamente. Ou tem que improvisar o Luzmar. E o Ari também tem dificuldade de fazer esse trabalho. Então, nós tendo o João Paulo, dá sim para nós jogarmos dessa forma. Eu tenho que escalar a equipe, montar o padrão tático da equipe em cima das características dos jogadores que nós temos à disposição. A mobilidade do time foi notória no segundo tempo, faz um primeiro tempo muito paralisado. Esse time que teve muita mobilidade, agrediu principalmente o adversário, sufocou, fez os dois gols, sufocou e não aconteceu nada, fora o lance no fim. Esse time pode sair jogando desde o começo da partida? Deve. Deve. Não pode. Deve. Vamos aguardar, claro, a semana para ver se vamos poder contar com todos os atletas. Tem revisão médica, todos esses detalhes. Mas eu até confidenciava no banco eu e o Paulo Robson. Nós fizemos em um minuto e meio, o que nós não tínhamos feito, em 45 minutos. Nós tivemos quatro finalizações ao adversário, se não me engano um escanteio. Então é notório o ímpeto da equipe, a atitude dos jogadores. Repito, eles estão de parabéns porque eles tiveram o entendimento da mensagem que nós passamos e colocaram em prática. Se eles não fizerem, não tem como nós ajudarmos eles dentro de campo, não ajudar a equipe, conseguiram resultar positivo. O Giba, em meio a tantos problemas extra-campo, eu imagino que agora você está com um problema um pouco melhor para resolver a entrada do Marcelo Macedo também, que deu uma nova movimentação no ataque. Você pode já pensar nesse jogador iniciando a partida? Podemos, sim. Faz gol. O centroavante que faz gol. Hoje, aliás, ele fez muito mais do que o gol, que ele começou a marcar, já que o Felipe cansou, o Denilson também cansou bastante. Ele foi ajudar o lateral esquerdo e foi ajudar o João Paulo lá atrás. Então, o jogador aqui está vindo se integrar. Primeiro jogo que ele... Segundo jogo, perdão, que ele faz dentro da equipe, premiado com gol. Fico contente com essa participação dele dentro do jogo. Giba, quando eu questionava a respeito da volta do Guarani ao Brinco de Ouro, nada melhor do que voltar para casa com um resultado desse. Sem dúvida. Sem dúvida. Entendo que a grande virada do Guarani é voltar a jogar dentro dos seus domínios, dentro do Brinco, ao lado da torcida. Entendo que, nesse momento, o torcedor tem que vir com a gente, tem que dar o seu voto de confiança na equipe, incentivar essa equipe para que nós terminemos bem classificados o campeonato. E nada melhor do que voltar a jogar dentro do Brinco de Ouro contra o perigoso Bragantino, mas diante de uma grande vitória em cima de uma equipe dificílima, que é essa equipe do americano. Giba, ainda sobre o que você falou do João Paulo, foi a melhor partida dele, não? Ele foi muito bem. Muito bem. Não dá para individualizar, porque o pessoal, no segundo tempo, foram bem equilibrados. Todos, um jogou para o outro, a equipe teve consistência. Repito, tiveram entendimento, leitura, que o jogo é dinâmico. O jogo não é soldadinho de chumbo, não é dama, não é esse tipo de... O jogador tem que ter entendimento, a movimentação adversária, a cobertura. O João Paulo foi muito bem. Chiquinho foi muito bem. Falei para o Chiquinho, falei, Chiquinho é outro jogador daquele quando eu encontrei aqui dentro do Guarani. Ele está de parabéns. É isso que eu quero, é isso que nós precisamos. O jogador reagir, tá? Reagir de forma positiva, porque nós precisamos de todos eles, com bom desempenho, para nós termos bons resultados na sequência do campeonato. Tá bom. Algumas pessoas... Giba, só um minuto. Algumas pessoas aqui de americano, algumas pessoas da empresa americana, menosprezaram o Guarani no começo da partida. Falaram que o Guarani era um time que lutava pelo rebaixamento, que é um time que tem salário atrasado, a americana tinha obrigação. Será que o Guarani, lógico, o Guarani mostrou a grandeza e deu resposta para eles através disso, dessa bela vitória? Ah, sinceramente, nós não precisamos mostrar nada para ninguém, tá? O Guarani é campeão brasileiro, o primeiro campeão brasileiro, o único campeão brasileiro do interior. O Guarani só está passando por uma fase difícil na sua história. passando, tá? Não representa que ele vai ficar. Estamos só de passagem. Nós temos um futuro muito grande, muito promissor, para ter certeza. Você, eu, toda a comunidade bugrina. Não vamos se preocupar com os outros. Deixa os outros lançar veneno, que eles ficam esperando que nós que ficamos doentes. E eles que moram. E eles que moram ao seu tempo. Obrigado, Giba. Obrigado, Giba.